Bem, estou aqui onde era o Rio Municipal Santonense, local onde tantas vezes grandes festas foram efetuadas e foram realizadas aqui neste local. E neste sábado resolvi fazer uma visita aqui onde vou mostrar para vocês como se encontra as dependências, o local onde antes era local para a realização de grandes festas, hoje encontra-se abandonado. Como vocês já estão vendo, o prédio totalmente em estado de abandono. Sem falar que aqui, quando chegamos, quem primeiro nos encontramos, quem nos recebeu foi grandes, grande número de morcegos, o que mostra o prédio totalmente em abandono. Mostro aqui para vocês, internautas, a situação que antes, onde funcionava a piscina, hoje totalmente abandonada. Mostro ao lado aqui o terreno, onde muitas vezes era colocado o estacionamento para os sócios aqui do clube, hoje cheio de matagal. Vamos andar um pouco, como se encontra mais um pouco, como se encontra a situação aqui do clube santanense. Portanto, cuidado, cuidado, dentro do matagal. Vamos nos aproximar e mostrar a parte externa, ou melhor, a parte externa do clube, a situação como se encontra. Aqui, aqui é onde antes existia a subida aqui para a piscina, totalmente, aqui ó, aos pedaços. Banheiros abandonados. Lembrando que o clube santanense pertence aos sócios, não há instituição pública, não há poder público, e sim aos sócios, alguns sócios. Mostro aqui, vou mostrar aqui a porta, onde dava acesso também a parte interna do clube, aqui a porta totalmente quebrada, arrombada aqui, antes do portão, que esse portão também não existe mais. A parte, aqui o telhado, o telhado totalmente, as ruínas, né? Agora sim, vamos mostrar um pouco a parte interna, para onde se realizavam grandes festas. Pronto, aqui, está totalmente o que mostra, que continua sendo ali, abandono, né? que a sujeira, a sujeira aqui dos morcegos. Aqui antes, aqui antes, era onde as bandas se apresentavam. Hoje, aqui ó, como falamos, totalmente abandonado, portas, não existem mais. Aqui, aqui do outro lado, era onde funcionava o bar. Então, está aí, portanto, é triste vermos a situação do nosso clube municipal santanense. E aí, mostrar aqui, a lago, que está em ruínas, mostra aqui, muito abandonado, infelizmente. Aqui, aqui é onde, essa parte, que, que era a, onde, localiza-se a caixa d'água, né? Aí, já em ruínas. E vamos aqui até, onde funcionava o bar. Aqui, pronto. Aqui, pronto. Aqui era onde funcionava o bar. Parte do bar. Hoje, assim ó. As caminhas. Porta, não existe mais. Vamos seguir aqui. Seguir aqui, pra esse lado, ou embaixo aqui. A parte esquerda, que é onde existia a parte de J, os pilotos, hoje nos encontramos apenas, encontramos apenas, uma velha similita aqui, que tá bem abandonada, um lixo, né? Tomou frango, vou seguir por aqui. Banheiros abandonados. Portas arrombadas. em clube aí portanto a situação que encontra-se hoje o clube municipal Santa Mesa vou mostrar só aqui o teste da imagem aqui a parte a entrada do clube retrata o real abandono